Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a raiva. Diariamente nos sentimos com raiva de alguma forma, seja na fila de um caixa que demora para andar, na espera de um serviço telefônico, no trânsito. Ah, o trânsito é um bom exemplo. Dificilmente não temos alguns pensamentos raivosos num trânsito engarrafado, numa ultrapassagem, ao estacionar, enfim. Vamos falar sobre isso? A raiva é uma das emoções básicas cuja função é permitir a reparação perante a frustração, a injustiça e a ofensa, possibilitando a restauração do sentimento de integridade do indivíduo. É como se essa explosão devolvesse o equilíbrio para nós, mas veremos que não é bem assim que nos sentimos depois disso. Vamos lá. Marli, será que é possível não sentir raiva? Olha, Liz, apesar da tendência para categorizarmos as emoções impositivas e negativas, todas as emoções têm um propósito e são fundamentais para a nossa sobrevivência, bem como para o nosso desenvolvimento psicológico e social. Eu entendi o que você disse, mas ainda fico um pouquinho confuso. Já que temos dentro de nós a premissa de que para sermos uma pessoa boa, precisamos silenciar a raiva, então estamos equivocados? O silenciar da raiva impede que o outro tome conhecimento do dano que está nos causando e até mesmo tem a possibilidade de repará-lo. Nesses casos, o silêncio, a internalização da raiva acaba por dar lugar a quadros de depressão e ansiedade. Na verdade, precisamos rever o modo como reagimos à raiva e não sermos apenas agressivos. Ela deve ser um alerta para nos revelar como estamos pensando. Certo. Então, assim, a gente começa a ter um pouquinho mais de entendimento. Eliseu, na verdade, então, já que teremos a raiva presente em nosso dia a dia, como podemos fazer para reprimi-la ou controlá-la? Bom, Liz, parar de sentir emoções é impossível. Controlar ou reprimir a raiva fará com que essas sensações e energias fiquem impregnadas na nossa saúde emocional e física. O que externamente pode aparentar um certo equilíbrio, na verdade, pode provocar um desgaste muito grande no nosso interior com o acúmulo dessas energias. A questão principal é a forma e a intensidade com que nós expressamos essas emoções. Perfeito. Começa a ficar mais claro que não adianta tentarmos controlar a raiva, mas a gente precisa entender como não sermos desrespeitosos e agressivos com ninguém. Jaci, de que forma a gente consegue administrar isso? É, Elis. Nós precisamos aprender a lidar com a raiva. Nós precisamos da energia da raiva para nos proteger, para o rompimento, para a mudança de situação. Precisamos de humildade para entender que sentir raiva evidencia que não estamos no controle da situação, que as coisas não estão do jeito que queremos ou nem no tempo que queremos. A raiva é uma oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos e refletir sobre nossos sentimentos e necessidades não atendidas. Mas o que a maioria de nós acaba fazendo? Jogamos tudo o que sentimos no outro, sem passar por um filtro. Por orgulho, atribuímos tanta importância a nós mesmos, que achamos que os outros devam curvar as nossas vontades. É, mais uma vez, voltamos a falar sobre olhar para nosso interior. Eliseu, será que eu devo refletir sobre as razões da minha raiva? Sim, mas refletir sobre a nossa raiva não significa ficar revivendo e remoendo em uma determinada situação. Se cultivarmos a raiva, ela vira ressentimento, que é uma raiva aprofundada. Como a própria palavra já diz, ressentir nos deixa como escravos das nossas lembranças e aos fatos negativos, já que não conseguimos esquecer o ocorrido ou perdoar. E ainda, corremos o risco de cairmos na postura da vingança. Mas também não significa aceitar a injustiça, nem tolerar coisas ou as pessoas que nos machucam. No geral, não é o que os outros fazem, mas o que está dentro de nós que nos enfurece. Em muitas situações, não há como evitar o surpreendimento, mas é necessário lidar com a raiva e o ressentimento para compreender as pessoas e desenvolver uma visão mais ampla da nossa vida. É, mais uma vez, fica claro que no autoconhecimento teremos muitas respostas, inclusive esse termômetro de como entender as nossas emoções. Marli, você acha que é assim? De que maneira nós podemos lidar com a raiva em nós? Elis, quando essa raiva vem em defesa da nossa identidade e do nosso valor, ela é saudável. Mas ela não deve ser expressa de maneira intempestiva. Às vezes, ela pode vir através do silêncio. Às vezes, precisamos falar. Não há uma resposta pronta. Ela só não pode ser explosiva e nem autodestrutiva. Numa das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a raiva descrita como cólera, como um tipo de acesso de demência passageira que nos assemelha aos brutos, fazendo-nos perder a razão. Nessa passagem, também nos convida a procurarmos pelo nosso orgulho ferido que nos faz repelir observações justas ou sábios conselhos ou mesmo a impaciência causada pelas contrariedades normalmente fúteis e nos alerta que a sua primeira vítima somos nós mesmos, alterando a nossa saúde e a própria vida, além de tornarem felizes aqueles que nos cercam. Quer dizer, como que isso toma uma proporção tão maior ao redor de nós, inclusive, né? Jaci, esse exercício diário de autoconhecimento, quando olhamos para nós mesmos, traz reflexões positivas de que esforços podemos fazer para modificar nossa própria natureza? Com certeza, podemos ouvir mais para entender a necessidade do outro, prestar atenção em nós mesmos, o que a raiva nos mostrou, tristeza, medo, frustração, decepção, impaciência. Precisamos compreender os nossos processos interiores para saber quem somos. E seguindo por esse caminho, seguramente saberemos onde investir para nos tornarmos pessoas melhores. Perdoar a si mesmo e aos outros faz parte do processo. No livro Comunicação Não Violenta, lemos que precisamos aprender a usar a raiva como ferramenta de autoconhecimento, identificando nossas necessidades existenciais ou emocionais. A raiva é um tipo de linguagem que aprendemos na vivência com outras pessoas. Podemos transformar essa forma de linguagem e, a partir disso, criar o entendimento e paz entre nós e o outro. Quando nos expressamos com clareza e sem agressão, será mais fácil o outro nos escutar e demonstrar empatia. Expressar-se de forma clara também exige educação dos sentimentos e prática. Nós chegaremos lá. Estamos todos juntos nessa caminhada, não é mesmo? Então, a gente quer aqui agradecer por vocês estarem sempre conosco. É um prazer sempre falar com vocês. Deixem comentários no vídeo, seu like e até breve. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. 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 Até a próxima. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém.